O suicídio é um problema de saúde pública, pois é muitas vezes resultado de depressões não tratadas ou maltratadas, com dores emocionais e físicas dramaticamente graves e angustiantes, fruto das circunstâncias do que a vida nos dá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que todos os anos se suicidem 800 mil pessoas, o que dá uma pessoa a cada 40 segundos. Podemos encontrar o suicídio como uma das 20 principais causas de morte em todo o mundo, sendo a segunda causa de morte para jovens dos 15 aos 29, provocando mais mortes do que a malária, o cancro da mama ou mesmo guerras e homicídios. O suicídio é uma morte desnecessária, principalmente se houvesse maior facilidade no acesso aos cuidados de saúde mental, assim como um combate mais eficaz na luta contra o estigma social da doença mental. Tudo o que fazemos em qualquer área, a qualquer momento e com quem quer que seja, é condicionado pelo que nós pensamos e sentimos, pelo que o comportamento é a expressão real desse mundo. O mundo pula e avança com base nesta trilogia de pensamentos, emoções e comportamentos. É a saúde mental que nos define. Não entender isso só facilita uma sociedade mais frágil e insegura, onde cada um não se vê como suficiente para cuidar de si próprio. É importante assumir que viver traz virtudes e problemas. As experiências que enfrentamos e nos levam a crescer desafiam o que somos para construir o nosso valor. É por isso fundamental aprender a lidar com o sofrimento que a vida traz. É preciso saber dar um significado e um sentido a esse sofrimento para o deixar para trás e podermos viver em frente. Os problemas trazem sofrimento com base em emoções negativas, que são sempre temporárias. E vão passar. Partilho assim várias recomendações para prevenir o suicídio. 1. É preciso treinar a consciência. Aprender a pensar por si, a articular bem o pensamento, sem serem apenas modelos hierárquicos, mas também a modelos de negociação e de contra-argumentação. 2. É preciso aprender a lidar com situações de stress. Pois as emoções que resultam dos problemas, mesmo que causem sofrimento, são educativas quando nós conseguimos dar-lhe um sentido. 3. É preciso ter um bom acompanhamento clínico quando se está deprimido ou em risco de suicídio, com intervenções psicoterapêuticas validadas cientificamente, junto de psicólogos ou psiquiatras com formação na área. 4. É preciso reduzir a exposição às redes sociais, porque são uma grande fonte deste mal-estar. 5. É preciso conhecer a sua rede interpessoal, saber quem temos à nossa volta, porque há uns que nos expandem e há outros que nos atrofiam. O suicídio é sempre acompanhado de depressão ou sofrimento dramático que causa falta de esperança no futuro, na nossa plenitude. Mas a depressão tem tratamento. Assim como a esperança pode ser treinada, a ciência existe para ajudar a recuperar estes problemas. Não podemos esquecer que o suicídio é sempre um comportamento definitivo para um problema temporário. Tudo pode melhorar. Portanto, o suicídio não é nunca a melhor saída. Procure ajuda cuidando de si. A sua futura versão agradece. Se gostou deste vídeo, agradeço que faça o seu like em baixo, comente e partilhe esta mensagem com quem vale a pena, porque juntos nós vamos sempre mais longe. E se ainda não fez, subscreva este meu canal de desenvolvimento pessoal para que saiba quando é que vamos lançar novos conteúdos. Até breve e vemo-nos por aqui.